No centro do Recife, as lojas ganharam uma decoração especial. Nas vitrines, lembretes do dia das mães. Tudo para que ninguém esqueça de comprar o presente tão esperado por elas. Hoje é um dia especial e ela tem esse direito de receber esse presente. Este ano, o comércio espera um crescimento nas vendas de 18%, de acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Fé Comércio. A data é a segunda mais importante para o varejo. A maior parte dos empresários entrevistados esperam vendas maiores este ano, em relação ao ano passado. Em segundo lugar, em relação aos consumidores, ou seja, do lado da demanda, a gente observa que os consumidores pretendem gastar mais. Entre as opções de presentes, os itens de vestuário estão em primeiro lugar. Sempre bom, né? A gente ganhar uma roupa nova. Depois das roupas, destaque para os eletrônicos, informática e celular, que ganharam para os eletrodomésticos. As pessoas preferem dar esses computadores mais avançados, os celulares de primeira linha, sobretudo esses mais lançados recentemente. Mas o levantamento revelou um dado interessante. Pelo menos 13% dos entrevistados afirmaram que pretendem comemorar a data não só com presentes. Eles querem convidar as mães para comemorar em um restaurante ou uma pizzaria. Para garantir o bom atendimento aos clientes, esta pizzaria vai reforçar em até 20% a equipe. É esperado em torno de 50% a 60% o movimento. É um atendimento diferenciado. A gente bota o pessoal para receber entregando rosas, né? E tentar agilizar o mais rápido possível, né? Porque o movimento, a demanda é muito grande.